Canal Rian Mix CDs Jô e Míri Enquanto a gente deixa tudo 100% pro show Eu posso fazer só o aquecimento básico? Só o aquecimento, posso? Quem é que gosta de Marquete de Verdade Quem tá com saudade do nosso brega Do nosso Melody Avisa que o embaixador tá aqui com vocês Já que é aquecimento a gente vai na manha Pode ser, pode ser Já não vou mais Pedir um só sorriso pra você Não quero mais Que essa nova vida seja A gente vai dar um cheiro e vai lembrá-la de Belém agora E a gente já não rola há muito tempo É só botar a mão na consciência E nessas horas, valeu? Valeu tudo Em nome Em nome dessa nossa amizade Temos que encarar a realidade O que não é... O que é que tá faltando, Jair Vini? Quem sabe canta? Tá faltando Que a gente já não rola há muito tempo Não rola há muito tempo Não rola há muito tempo O que tá faltando? Tá faltando Me diga por que não pensa mais em mim Não diga que já me esqueceu E nessas horas Esqueceram o beijo De todas as noites Fala pra mim São noites de amor Como você tá, diz Diz Você me deixou De um jeito que DJ Jefferson Que a gente já não rola há muito tempo Ai, letrizante Que a gente já não rola há muito tempo A seca gostando, vai! Nunca pensei que pudesse existir Um sentimento tão forte assim E é por isso que eu te peço Amor, não me deixe assim Canta, Jair Vini, canta! Já que vocês querem lembrar O embaixador puxa mais uma! Só pra o quê? Só pra chamar sua atenção E nessas horas eu sei Eu sei Já não há mais razão pra solidão Nem eu sabia! Meu bem Eu tô pedindo a tua mão Essas horas diz! Eu pensei Em escrever alguns poemas Só pra tocar seu coração Eu sei Uma pitada de romance é bom Meu bem Eu tô pedindo a sua mão Então case-se comigo numa noite de luar Ou na manhã de um domingo Minha amiga Andressa Diga sim pra mim E o homem Andressa Case-se comigo na igreja e no papel Vestido branco como Minha amiga Suzana também Alô Suzana Alô Andressa Diga sim pra mim Falou pro Monte Nívia De Blumenau amanhã Estamos juntos Meu parceiro Meu parceiro Paulinho do Coqueiro Junto e misturado É nós Tô aqui Tô aqui Tô com vocês Lumenau Tô em casa Juntindo com vocês Meu parceiro Paulinho do Coqueiro Quem gosta de marcante Na areia Felicidade Vem em dobro E nessas horas Eu comprei Uma casinha tão modesta E você Eu sei Você não me apressa as coisas Te darei Toda a riqueza E uma vida Meu amor Santa Catarina Quem tá aqui é o embaixador E nesse momento Juntos Eu falei juntos Eu e vocês A gente vai lembrar Mais um pouco Será que pode? Pode Pode Vou morrer Chamando teu nome Vou morrer Tentando apagar Teu nome No meu coração O que vivemos Não morreu um instante Tudo que vivemos Foi real Sei que tudo aquilo foi real Quem sabe? Quem sabe? Yeah Você pode me dizer Não tem tipo de ir meu A aula tá rolando, bebê Se você Volta Posso até Realizar Seus desejos mais orgulhos Te fazer feliz Essa paixão é o fogo Queimando o poder Você vive Eu vou no sufoco Com você no pensamento E o coração Coração partiriu Querendo te ver aqui Posso mais uma? Louca pra ter você Posso mais uma? Louca pra ter você De volta pra mim Toma Estou dividido Agora, agora E a moleca do irmão Isso dá muita onda, hein? Abotou Só pra o quê? Vou não ser mais O que é certo Quem sabe vai cantar Difícil Qual delas? Qual delas? É o hobby É o eletrizante do hobby Fazendo hoje Os meus conterrâneos lembrarem aqui em Santa Catarina Lá vem mais uma Jurei nunca te perdoar Mas agora me dei para o que você Calma que eu tô só aquecendo Já já a gente vai valendo, viu? Lutei pra te esquecer Mas perdi a luta Pois meu coração não quer ceder Contigo eu vou Aniversário do Gabriel Da família Os primos da Farra Disso do Isabel Valeu, Gabriel Se tem um jeito Sucesso, paz Tome junto, mano Mas do teu amor eu quero vir E eu Estou disposto A esquecer tudo E nossas horas, então Então promete Que tudo é boa no coração Me diz que não vai Acontecer outra vez, não Então promete Que é a última vez Que tudo é boa no coração Me diz que não vai Acontecer outra vez, não Só pra quem já fez uma tatuagem Prova de amor aí, tá valendo, viu? Talvez você já saiba Que é na água tua lembrança Do quê? De alguns momentos Galera de Blumenau, Juntinho Dentro de mim Eu só te liguei Porque doeu em mim Essa saudade que sinto aqui Eu não aguento aceitar Que acabou Meu grande amigo Léo Vem ele e seu grande Já volta ali Obrigado pela moral, viu, Léo? O cara que comenta o Parapa e Dego Nossa história chegou ao sucesso, viu, mano? Também confesso que sinto Comida de alta qualidade Parapa e Dego Assina e embaixo, viu? Tudo junto! Ainda tem o seu nome em mim E é o show do Rubens Também tem o seu nome em mim Escrito numa tatuagem de amor Fala pra mim Junto está seu nome Ainda tem o seu nome em mim Também tem o seu nome em mim E quem curtiu essa época aqui Vai gritar e vai lembrar Como vou te esquecer Se tudo me lembrar você Amor Oh, meu amor Tudo que a gente viveu E não sei se pra você é valeu Pra mim foi bom Ainda escuto sua voz sussurrar Me dessa frente eu quero agradecer Agradecer meu parceiro Robinho Junio Salim Obrigado, viu Os caras que estão em frente Nesse grande evento aqui Alô, Robinho Alô, Junio Salim Junio Eletrizante Júnior Eletrizante O tanto me faz Sentir vontade de viver Ficar pertinho de você A melhor pizzaria de joio É a chefe E o melhor brunço é com a Ana Brunze Estumam juntos, viu Tão lindo Tão lindo Tão lindo Tão Ana Brunze Lindo Robinho Lindo Aquelas fronteiras loucas Que tu acha Vaiando Vai, vai, vai Tenta Bora tremer Aquece, Júnior E treme, vai, tremendo Tudo, treme, vai, tremendo Tudo, treme, vai, tremendo Que negócio é esse, meu filho? Só quem lembra? O auge O meu advogado O meu advogado O Bascote O do que eu digo O Bascote Joga lá pra cima Joga lá pra cima Joga lá pra cima E Júnior é vissante Vai puxando aquela Vou contar a minha história de amor Como foi? Foi tão doido como Oh, oh, oh Destrame, bebê Você tão perto Ao mesmo tempo Distante Como tava aí Ninguém botava fé Nesse romance Vai sair E quando encontrei você Com outro alguém Eu também O teu olhar no meu Foi tiro certo Mano Mano Tu não tá vendo Destrame O teu lugar É aqui Ao meu lado Tá tudo errado Você encontrou Éramos dois Ouro Verde Quem sabe que dá pra ficar bonito Sim Ei amor Duas paixões Me dividem Como é? O que você vai fazer? O que fazer? O que fazer? Se tenho que escolher Está tão difícil esconder Não dá Não Mais! Se escolher amor Eu vou perder O luxo que outro me dá Se escolher dinheiro Eu vou chorar Por eu ter você Pra me abraçar Se escolher amor Eu vou perder O luxo que outro me dá Se escolher dinheiro Eu vou chorar Por eu ter você Pra me abraçar Júnior Eletrizante Júnior Eletrizante Júnior Eletrizante Júnior Eletrizante Pediu 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 pra parar Parou Após essa que o show Me apaixonei Me apaixonei Por uma menina Que tem um metro e sessenta E uma tatuagem Do seu eu Eletrizante É do tipo que acaba Uma família Abaixa e encosta nela Uma vez Eu caí no corpo dela E me vinciei Agora eu tenho Chega comigo, Júnior Salim! Olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lapada dela No movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Matheus Fernandes Matheus Fernandes Fala meu nome, porra! Matheus! Me apaixonei Por uma menina Tenho medo Tudo pronto aqui, viu? Uma tatuagem do seu ex Mais uma vez Eu queria pedir O motivo que acaba Com muita humildade A todos os amigos que estão lá no fundão Vez! Dá dois passos pra cá Traz tua mesa pra cá Pra gente bater aquela foto Fazer aquele vídeo Aqui em Joinville Agora E mostra que nossos paraíso estão aqui, bebê Vem pra cá Na moral Na moral Todo dia eu quero pegar ela O gerente Luiz Lei com rindo Me Ai Adore E o andré Tudogu do bebê Fico aqui pensando em cada movimento dela Mantua Tu não pega ela Ela é quem te pega Diz! Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega E nessas horas Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movido OUNGkerou days Tu não pega ele O nome da moça Já já deixou Canal Barriamix CDs Enquanto isso no TikTok tá liberado viu Batam das amigas dela que aqui a botada é bruta Na soca de igual não tem E depois que sentou pro puto não quer sentar pra ninguém E depois que sentou pro puto não quer sentar pra ninguém Fode, fode bem Fode, fode bem Fode, fode bem Mas com carinho é de mim Fode, fode bem Fode, fode bem Fode bem Fode bem, fode Fode bem Pronto, preparado e querido Fode, fode bem Ricardo da pizzaria do chefe Alô, Ricardo Que mina simpática Me olhou de canto Quando eu brotei na rainha Foi no baile Ela se destaca De jojo na facinho A macocha importada Veio preparada Foi no beco do meio Que começou a tocar Os proibidão E ela começou a jogar O mandauá Aquele house preto na língua Não pode faltar Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer sim Aniversário hoje Meu parceiro Gabriel Da família, os primos da farra Pra cima, Gabriel Daquele jeito, mano Bota o house na língua, amor Contigo, vamos lá Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha Vai, vai Já, já Eu vou tocar aquela sequência Que ela vai dizer assim, ó Moça vai me fazer sim Tô dando rock, amor Mas é isso que eu amo Já, já Calma lá Bota o house na língua, amor Um, dois, três Pim de bagacinho assim, ó Sinto que mina simpática Me olhou de canto quando eu brutei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca De jojo na facinho, a la coxa importada Veio preparada Foi no beco do meio que começou a dotar Os proibidão E ela começa a jogar Vou mandar uma proposta Que não dá pra recusar Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha Moça Vai me fazer sim Favô Hoje a noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha Moça Vai me fazer sim Favô Hoje a noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha Moça Vai me fazer sim Favô Hoje a noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha Moça Vai me fazer sim Favô Hoje a noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua, amor Bota o house na língua E aí, Joinville Já tá na hora da gente começar o Rock Doido Tô na área O teu DJ tá aqui Júnior Eletrizante Hoje! Sociedade Uro Verde Bebê! E o embaixador já está aqui E o embaixador já está aqui E o embaixador já está aqui Pronto, pronto, preparado, preparado, preparado E querendo Vem meu DJ Júnior Eletrizante Podemos começar De verdade agora Pra você que tá apaixonado Pra você que tá com saudade do nosso melody Pensa o momento certo, Joinville Quem sabe Todo mundo falou Que o nosso Que o nosso amor Era frágil demais E o quê? Que não era capaz Nossas horas, Deus! Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Primeiramente Eu me dediquei Quem sabe canta essa Solta a voz Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você Olha então! E onde a gente chegou Tudo! Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Pode começar, né? E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim do tempo Isso aqui tá de rock doido Joga lá pra cima Joga tudo lá pra cima Joga lá pra cima Joga tudo lá pra cima Bora fazer uma conselha pra começar Bora fazer A novidade Pra começar Direita Esquerda 3, 2, 1 Explode Só quem sabe canta Põe a mãozinha pra cima E grita Hey, tchau, tchau Hey, tchau, tchau Hey, tchau, tchau Hey, tchau, tchau Hey, tchau Hey, tchau Hey, tchau O eletrizante do para hoje Jovem Bíblia Tô no rock, tô mil grau E eu não tô nem 3, 2, 1 Explode Tremendo 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 Vai tremendo Erga a visão Erga a visão Joga é pra tremer Então toma Um funciona Tremendo Tremendo Treme Tremendo Tudo Vai tremendo Não pará de tremer Não pará de tremer Vai Tremer Pra a gente lembrar O nosso rock doido Para Tremendo 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 سبor Explode Explode Atalaya é o caralho, eu vim curtir o eletrizante Se tanto fuma maconha, eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia, esqueci que eu tinha um aí E se foda a porra toda, eu vou tacar e botar a música E a gente vai tacar E se foda a porra toda, eu vou Hoje, sábado, o nosso encontro é em Blumenau O bagulho vai ser doido E no domingo a gente se encontra em Floripa, Las Vegas O que? Solta a Catarina, o teu embaixador tá aqui, viu? Eletrizante, eletrizante, eu quero putaria Tancei do 105, na batida 130 Livre de 30, livre de 30 Ela tá luca maluquinha, ela tá luca maluquinha Não gosta de caqueado, turma! Luca maluco Porradeiro na minha xereta, com a tropa do Jeta Porradeiro na minha xereta, com a tropa do Jeta É o piquenoso, vai! É o piquenoso, vai! É o piquenoso, vai! É o piquenoso, vai! Ó, novinha, senta a pampa Olha a jogada que ela tem Olha o meu parceiro disso É o desquiado! É o DJ aqui com o mundo, a gente vira e esquece Ou tem hora, timorala! Fie Produções A novinha tá doidinha, pra tomar um café no galo Tá novinha tá doidinha Meu amigo Maia NACL Fala lá, Maia! Estou bem junto, vocês sabem disso O meu parceiro Lulu Kelby O Rico O Maia, toda minha OCL Hoje no sul do Brasil Goleitura e o Santos no Paraná Toda patricinha se amarra no marginal Toda, toda patricinha se amarra no marginal Eu vou cair na noite Vivo mais adiante Subir o muro pra tu E o nome dele É TJ César Pressão Esse é parceiro do Júlio Aloncesa Forte abraço aqui do Eletrizante Robigo chega junto Eu vou catucar Eu vou catucar Vem na gostosa que hoje eu vou te barulhar Jogue o tampouco alto que eu quero bater Que eu quero um pouco na putuca com você Mas eu vou catucar Eu vou catucar Vem na gostosa que hoje eu vou te barulhar Jogue o tampouco alto que eu quero bater Eu quero e também quero abraçar com muito carinho O meu grande parceiro DJ Dio Considerado Calipona Alô Dio Esse é parceiro do Júlio Essa é pra você Dio Siga no Instagram Arroba Rian Mix Ser Deus Será que eu posso tocar? Será que eu posso tocar? Será que eu posso tocar? Ei! Oh! Ei! Oh! Oh! Santa Catarina Tá atualizando a tirinação Ela quer sentar Só porque eu sou trapicante O terno de gala Eu tô muito elegante Ela é safada Tá me nessa intenção Eu tô a minha conta bancária E nessas horas Ela quer me dançar Só porque eu sou trapicante Ela tá no serrão No meio do baile Pra mim Que depois de um tempo Isso vai mudar Nessas horas Eu quero me baixar Eu me baixar Vai balançar Vamos lá pro canto E o balaço vai balançar Me deixar na batida Mateus Vidal Mateus Vidal Quem tá fim de curtir Até cinco e meia Da manhã Joga pra cima Joga pra cima Joga pra cima Quem ficar parado Vai levar um Tá ligado Robingu Quem ficar parado Vai levar um Tá ligado Quem ficar parado Vai levar um Tá ligado Olha o Carlos Zacarão Ele tava Presente Pisa de tapa Deite a quadra do curto Menos Sempre Mostra que tu é pouco Mostra que tu é doido Mostra que tu é Mostra que tu é Hugo no morro Adevitz Alamartinelli Paulinho no coqueiro Vai dançando vai Vai tremendo vai Vai dançando vai Vai tremendo vai Deixa ele dançar Deixa ele endoidar Deixa ele fazer o caqueado Sem parar Deixa ele fazer o caqueado Sem parar Ele é desguiado Não quer saber de nada Ele é desguiado Não quer saber de nada Esse cara é doido Esse cara é fofo Esse cara é doido Esse cara é fofo Vai num batidão Vai num batidão Vai num batidão Vai num batidão Toma, toma na pressão Toma na pressão Toma O meu parceiro É o Erivaldo da Silva, é o Erivaldo, o homem tá no berço hoje pra gente, forte abraço pra você Tem que ficar parado, vai levar um tá ligado, é nóis Erivaldo, e toda a galera endoidando hoje no seu aniversário, parabéns mano A duela é pisar de tapocando, o pinibim tá parado, mostra que tu é doido, mostra que tu é pouco O lado esquerdo vai a loucura, mostra que tu é doido pra fazer o caqueado, mostra que tu é doido pra fazer o caqueado Vai dançando, vai, vai tremendo, vai, vai dançando, vai, aniversário da Bia Gomes, deixa ele dançar Prepara pra gente, parabéns, força, deixa ele fazer o caqueado, prepara, prepara Deixa ele fazer o caqueado sem parar, ele é desquiado, não quer saber de nada, ele é desquiado, não quer saber Aniversário do Erivaldo, esse cara é doido, aniversário da Bia Lindo, esse cara é doido E eu vim aqui pra dar baralho pros meus paraíses, Bia! E parabéns pra você, e nessa data querida Todo mundo junto! E muitas felicidades, muitos anos devido Prepara os fogos, Bia, prepara! Cinco, quatro, três, dois, um Parabéns, Bia! Lá vai, fogo! Toca pancadão, toca pancadão, toca pancadão, toca pancadão É o menino de fora Meninas, nesse momento só as mulheres apaixonadas vão cantar com o eletrizante Foi difícil seguir, a vida sem ti Não dá pra ser feliz com alguém Que felizmente somente Amei um cafajeste, mas meu coração não viu você Me fez de benção, mas hoje não faz Vocês! Ai, eu não te quero mais Mas, você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o bom Vindo em trindade, o homem da reflada do lado direito Valeu, René, tamo junto Mas, quem perde é quem traz Ivan Macedo Isso aí, Manu! Partida! Galera do time dos feitos em São Sabeu, tamo junto, hein? Valeu, mano, Ju! Tô na batida Ai meu Deus, eu tô passando mal O eletrizante tá tocando e esse hobby tá mil grau Ai meu Deus, eu tô passando mal O eletrizante tá tocando e o hobby tá mil grau Ai meu Deus, eu tô passando mal Tô me tremendo Nessas horas eu quero caqueado, né? Eu dou Eu gosto, eu gosto muito disso Isso é muito legal Treme um obrinho no passinho do tararau Alô, Robinho Alô, Júlio Salim Os caras que fazem e acontece Que joem vire E nesse momento, essa aqui é pra vocês hoje Estamos juntos, viu? Que não valeu Que não valeu a pena Chuta, Catarina! Joivini Quem sabe salta a voz pra ficar bonito Pra ficar gostoso Quinta! Tinha te beijado Mas o que Será que vou sentir, né, meu amor? Tinha te abraçado Mas tinha te sentido Como se fosse, né? Mas Vamos ver Fazer A original, a original Ela quer sentar Só porque eu sou traficante Zuterno de gala Eu tô muito elegante Ela é safada Também já se impressionou E doido A boca no GJB Me dança porque eu sou traficante Tanca no céu No meio do baile Seguindo muito legal Vamos lá Ela quer me dançar Só porque eu sou traficante Marça Sacaga o céu Só porque depois do tempo Isso vai mudar Vamos lá pro corte O balaço vai balançar E vamos lá pro corte O balaço vai balançar Vamos lá pro corte O balaço vai balançar Você quer ser que sou agressivo Vou deixar sua bunda ardendo Vou dar Que doido é o Melody! Calma, vai devagar, relaxa que eu vou sentar Bota, bota quando eu pedir, mas tira quando eu mandar Calma, vai devagar, relaxa quando eu sentar Bota, bota quando eu pedir, mas tira quando eu mandar Calma, vai devagar, relaxa que eu vou sentar Bota, bota quando eu pedir, mas tira quando eu mandar Daia de banhão pra frente, de costala me sentou Toda saliente com bandido de costura Pra treta só vai dar eu É um bem gostoso, depois que ele me comeu É santo pra criminoso Calma, vai te enfadar Relaxa pra me sentar Bota, bota, quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, vai te enfadar Relaxa pra me sentar Bota, 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 quando eu pedir O Gabriel da família, os primos da faca Tá aqui comigo, Alô, Gabriel, abraçou você, mano Pedir, mas tira quando eu mandar Calma, vai te enfadar Relaxa pra me sentar Bota, 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 quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Silvina Divulgações E aí, Silvina Estupo juntos, Veneia Só a primeira dama, Jacequinha Calma, René, é nóis André das Marquentes Calma, vai te enfadar Valeu, André Bota, bota, quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, vai te enfadar Bota, 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 quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Mais da manhã Um sábado delicioso Fala como tu vai acordar Hoje acorda e chamando teu nome Senti o cheiro até do teu perfume Talvez seja ressaca Eita, André, seu pensamento vai lá no Jurunas Alguém sabe como isso some Se tem algum remédio Alessandro Malzão e Yuri E uma três delas aqui É um sentimento Que bagunça a mente Te entorpecei Piu, piu Alô, Maia da série Traz de volta a minha paz Sem você eu não aguento mais Se eu não consigo Eu me rendo e me entrego a você Me entrego a você Chama o Pac-Man, vai! Olha o Pac-Man Olha o Super Mario Olha o Pac-Man Tá liberado, turma! Mário Ricardo da pizzaria do chefe Alô, Ricardo Esse é a gente nossa Olha o Pac-Man Piu Piu da série Olha o Pac-Man Vai, Piu Piu Mário E aí, Maia? Piu Piu tá estourado Explodindo Olha o Pac-Man Olha o Super Mario Olha o Pac-Man Olha o Super Mario Alô, Léo Parapa e Négua É aqui comigo Lá vai Vamos! Mulher Que dinheiro Que dinheiro Que mulher Que mulher Quanto mais você tem Quanto mais você quer Mesmo que isso um dia Traga problema Viver na solidão Não, não vale a pena Mulher Que dinheiro Que dinheiro Que mulher Seus dois Viver na solidão Dos dois Não, não vale a pena Mesmo que isso um dia Traga problema Ir pra cama Sozinho Não, não vale a pena Segunda A Patrícia Terça A Martela Quarta A Raíssa Quinta Meninas Fica nervoso De jogando de quatro Tica este maluco Sentando de frente De direla Desviado Para ler De jogando de quatro De quatro E doido De aniversário Da pia E o bagulho Tá doido Que só vai de frente De quatro De lado Fica gostoso Fica gostoso Que eu quero Que eu quero Que isso Saca no sol Pode gostar de meçar Começar Me saiba na frente De casa De lado Gente gostoso Fica gostoso Primeiramente Quem sente saudade aí Hoje sábado A minha tropa de Blumenau Meu convidado especial Viu Descinde vocês assim Pertinho de mim Lá Ao lado Falei contigo E eu assumo Domingo tem floripa Embora eu entenda O negócio vai ser bom Ficou tanto amor E você Estou meio sem pano Diz pra mim Eu preciso ouvir 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 quem me queres Pra sentir que ainda me queres E não foi tanto Já Todos falam de ti E de como De como eu fui um bobo E te perdi por tão pouco Já não sei mais Já não sei mais Onde tu estás Tudo se for Saudade, 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 amor Onde tu estás Hoje tem Blumenau Gente O domingo tem floripa É saudade, 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 amor O Nautalzão O Nautalzão Dois paraenses Já vinte e quatro Galera Pela primeira vez Sai Bebida em Gil Ele chora Porque toda hora Vai me ver Pra ser doente Cabelinha Tem nada Viva 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 Gente Nossa Minha amiga Andressa Ela disse Júnior Hoje eu tô Sonteira Hoje é rock Doido Vai pra cima Andressa E ela tá do lado Da minha amiga Suzana Alô Suzana Novinha safadinha Hoje eu vou falar pra tu Eu quero é tu Novinha safadinha Hoje eu vou falar pra tu Quero querer Ah vocês querem né Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Você quis ir embora Agora implora minha moral Você quis ir embora Agora implora minha moral Se tu fosse mil grau Não era isso Era tu mal Se tu fosse mil Partiu Bluminal Tô contigo viu Essa é a segunda parte do aniversário Sal 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 Terceira parte Tô pronto pra cima Sal 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 São amores Amores que matam Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Você quis ir embora Agora implora minha moral Você quis ir embora Agora implora minha moral Você me perdeu Você me perdeu Sal 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 Tá com saudade de mim Muda suas horas Anda chorando por aí Ganda meu escorte Ganda Gabriel Eu sei Eu sei fingir que me esquecer Mas o que? Mas sei Seu coração ainda é meu Só quem sabe aí Esconde não Baby Eu vou te achar Eu vou te falar Aonde eu vou Eu vou estar Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que você bebe Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu Aí bebê Fora de impressão E toma no caqueado Toma no caqueado Vou falar agora Ver se não bate biela Os dez mandamentos Que tem dentro da favela O primeiro mandamento Já não tá com o etá Pago o etí da favela Não pode morar No segundo mandamento Já já eu vou dizer Faz de verdade Que gosta de um TBT aí O teu embaixador Tá aqui Na mão da moto Pensamento dele Vai lá no Guamá O TBT de hoje É com o seu corpo No tempo No tempo que o nosso amor Era o seu corpo Não dá pra acreditar Que me amou Que se voou Injusta essa decisão De me tirar Do seu coração Não pode dar Nós dois Com solidão Jorou que não Foi minha intenção Sim, eu te machuquei Vencei em querer Mas tudo que eu quero É você Mas eu quero só você Um pouquinho só de você Hoje eu quero só você Um pouquinho só de você O Bill, eu sou Minha iluminação Meu amigo Bill Alô, o cara que o manda Geral Alô, Bill Tudo junto, viu Minha iluminação E sonho geral Você encontra com ele Alô, Bill Não importa o que eu tô fazendo Vai ter sempre alguém falando Acho melhor ser O cara do momento Fica me assistindo e me gorando O Eletrizote é o cara do momento Tá todo mundo comentando Elas me pedem tudo dentro Mas conheço bem todas as ruas que tô passando Os bico tão se perguntando Quem é esse favelado na parte do ano Que sempre passa aqui roncando É cinco no pente e a guitarra na frente mamando Já sabe bem qual é o plano Conforme nós gasto a sobremate e eleitando Ela se amarra no malandro E quer se exibir quando me vê se aproximando Eu vou mandar um refrão, não preciso de citar E o Adanjo Luz que não manda o pitbull brabo E o Adanjo Luz que não manda o pitbull brabo Fuz o cabelo dela Vai pitbull enraivado Im, 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 pitbull enraivado Im, 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 olha o pitbull Im, 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 olha o pitbull Já tá tipo Europa, olha só tanto de neve Ela aveta, levantei e é claro que ela perde Se envolve com os cara doido O DJ já manda brabo Ela coçando pro meu lado Essa novinha nem disfarça Sabe que eu sou pitbull e não dou mole na parada É só pitbull, só os pitbull de raça É só pitbull, só os pitbull de raça É só pitbull, só os pitbull de raça DJ Júnior Eletrizante É DJ Mel Aê, pode avisar Ai, Eletrizante DJ Júnior DJ Júnior O Eletrizante do Pará Você pode até não gostar Mas tem que concordar que ele é foda Nesse momento, Jair Viri, a gente vai começar a lembrar Quem é que gosta de marquente? Joga a mãozinha pra cima aí Quem gosta de marquente? Quem tá afim de reviver essa emoção comigo? Quem sabe canta! Passo noites em claro Com solidão ao meu lado Vendo suas fotos Como aguentar O som cai a noite Cai a noite Eu fico vendo estrelas Hoje em Nova Blumenau Domingo Las Vegas e Floripa Que não está aqui Comigo, me explodiu! Eu entendo Não posso te amar Por isso tenho que ocultar O que me faz chamar Quem sabe vai cantar! No meio da noite Eu te ligo pra saber como estás Ainda pensa em mim Não deixou de me amar Ninguém vai entender Se eu contasse Jair Viri! Por isso sou Solta a voz! Solta a voz! Quero me arrisar Sei que não é certo Mas não quero te perder Eu te amo Vocês, vocês! Vou correndo encontrar você Sei que é errado Viver o amor a três Será que é errado? Sei que é errado Viver o amor a três E quem sabe vai cantar! Se eu bebi Não foi por causa de você Posso jurar Alessandro e Yuri E aí, Matheus? Eu chorei Os caras que arrebentam e João e Vini Tômos juntos É nóis! DJ Júnior Emetrizante Se alguém Se alguém falou Que eu vim mostrando Seu retrato Seu conversa A sua vida quer se ver Não me interessa Eu te asseguro Não me lembro Seu aniversário da Bia Quem sabe canta! Segue a sua estrada Parabéns, Bia! Eu já te esqueci Quando o amor acaba O coração sabe o caminho Pra seguir Deve ser outra pessoa Ou de um caso parecido Deve ser alguém querendo Só brinca contigo Júnior Eletrizante Se ela fosse eu Você também assumiria Que não me esqueceu Maia da CL, manda! Hoje é o dia da mentira Repetindo! Eu brinquei E você caiu Na verdade Hoje é primeiro de... Maia! Lá no Pézinho! Escrevi O meu nome E o teu Numa árvore Eu marquei DJ César Esse é Cria da TF Abraço César É nóis! Essa é a nossa linda história A aparelhagem que representa Eu não vou perder Meu jeito de amar Não vou esquecer O teu jeito de me tocar Me apaga assim E nessas horas você descobriu E nessas horas você descobriu foi Manda pra mim assim Descobrir que ser feliz é ter um favor É tomar banho de churro E só nós dois É que nunca segue o rio do nosso Para sempre, para sempre Para sempre Foi lindo demais o nosso amor Que sabe vai cantar Mas você sumiu Me abandonou Não deu vácuo Ela vai mandar o áudio É meu coração que só te... Prepara pra mandar o áudio Prepara Não faz assim Cantando rock, amor Mas é tu que eu amo Está fria a madrugada Fico a te esperar Aí o cara escuta o áudio Quando pensa doente Ele responde assim Enfim Eu fico contra as meninas Mas é tu que eu amo, caralho Amor, me diga onde Normal Rádio contra o mal Eu sou lua Sorrindo a me olhar Eu fico contra as meninas Mas é tu que eu amo, caralho Eu sonho Lembro tudo que a gente viveu E eu te dei O que? Bate forte o meu coração Da perro cor Desejo paixão MENINAS Você está tão longe Por que você não volta Meu amor, te peço Vê a aula, viu? Volte Aqui Aqui Estou ficando louca Só penso em você Como tu és Meu amor, te peço Meu amor Antes de fazer isso, entendeu? À noite as estrelas Iluminam meu E nessas horas Me sinto tão só Falando com as pôs Peço teu amor Sucesso com a mulher Juizini De verdade vocês estão preparados Vou puxar uma aqui, viu? Falando com a lua Quem gosta de marcante Nessas horas Canta comigo assim, ó Não O não me liga desquiado Não me ligue mais Aqui Por quê? Me deixa que a dor vai passar Calma, amor Calma E o meu amor Por você Acabou Será que foi bom? Será que foi bom? Diz pra mim a senhora Foi bom Tudo que vivemos Tudo que passou Que pena, amor Que pena, amor Que tudo acabou Mas fico aqui Pensando em nós Alucinio desquiado Fala DJ Cesar Aludim Que toca Com o DJ Júnior Eletrizante Eu te juro Não deu Você me enganou Me deixou triste Um padrinho Não Ih, rapá Te dei o céu A lua O meu mundo Você Manda pro teu amigo assim, ó Fala, Patinho Você me feriu Acabou Quem sabe salta a boca Eu sempre blindei meu coração Pra não se apaixonar Pra nunca Não se entregar 3, 2, 1 Eu sempre treinei meu coração Pra fugir de olhares Sedutores Mas veio você Me deixou em segredo Me deixou E aí, Jerusalém O Robbigo Mas veio você Aqui Me ensinar O que é o amor Se eu fosse um garoto Eu faria diferente Eu não te tratava assim Começa a parada Eu não te magoava assim Destrami Não me deixava só aqui Chegaria mais cedo Não de madrugada Não te trairia Não faria nada Que te magoasse assim O meu nome de emoção Eu cuidaria E Jair Vira E se chama Júnior Salim Queria tanto Só quando eu me ajudo Mano, obrigado Amaral Você tá aqui Baixador E hoje Eu não te deixava Você é meu convidado De honra em Blumenau Querendo separar de mim Mas você é um garoto Eu tenho que entender Todo homem leva o tempo Pra poder Fala pra mim Para e pense um pouco Pense mais em mim Porque se eu fosse um garoto Eu não te tratava assim Libra, Libra Fala Olivia de Blumenau Amanhã é nóis Sem nome, telefone Na minha agenda eu apaguei Tu na piscina Minha lista Agora não tem mais ninguém Eu não sei se você tem alguém Mas agora é minha vez Ninguém ama tanto tempo E fica sem ligar Meio Obrigado, Bia Tamo junto sempre Amanhã a gente vai pra terceira parte Viu? Já nem se me fez tão bem Se pegar no celular A segunda na casa A primeira foi aqui A segunda vai ser na casa A terceira em Blumenau Fechou Tudo com vocês amanhã é nóis Tamo junto Obrigado pela moral Minha lista Minha lista Minha lista Minha lista Não fingir que já me esqueceu Sabe de cor Meu celular Não fingir que você perdeu Você perdeu E nessas horas eu Não sou mais criança Pra brincar de pega 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 Esconde Diz aonde você tá Não me importa se você mora aqui perto Ou bem longe Eu atendo É só ligar Já não tem missão Sem pra lembrar Que nada tá de hoje Fácil Maia da Sierra e você É Só ligar A cobrar O meu celular Tem moral, irmão Sinal dizendo que isso vai mudar Só ligar A cobrar Liga pro meu celular É só mandar Sinal dizendo que isso vai mudar Toma, Maia Ei, vai Olha pra mim Estou precisando Te falar Que outra pessoa Não há Mudar essas horas Você Cheguei em casa Um pouco mais tarde Foi só um drink Lá no Casa das Marquinhas Salão Suzy Lá para as Marquinhas Salão Ventilio Viu Graal Com a tom Na minha camisa Você deixou Na despedida E o que? Agora vem dizer Que estou mentindo Que te enganei Quem sabe? Quem sabe? Olha pra mim Ver se me entende O xerente Luiz Do Tapanã Alô Edson E aí, tudo bem? Por nós Aqui com o Júlio Filhos Não vou embora Cantando rock Amor Rock Azul que eu amo Escuta Quinta, quinta Foi chuva forte Deixa eu explicar Esperei por muito tempo Arrepia E a chuva não passava Não tinha o telefone por perto Não deu pra te ligar Canal Rian Mix C10 A referência em CDs ao vivo no Pará Cadê o gritinho das virgens? Quem é que torce pro Pai Santo? Dá um grito Vale ressaltar pra galera do Sul Que o Pai Santo tem 10 jogos pra vocês aqui na Série B, hein? Quem é que vai curtir o Pai Santo? Aqui no Sul Dá um grito E cadê minha galera do Clube do Remo? Só que ali o de coração já tá pra cima assim 3, 2, 1 Toma! Essa distância me mata Eu quero ter você de novo aqui Por que não me diz o teu nome? E nessas horas eu Eu quero ter você de novo aqui Ele e a sua dama Vanessa E dizer a você do meu amor Por que me abandonou? Se for Sofrendo Sofrendo e chorando por ti A nossa história de amor O DJ César chega comigo Chega comigo Mais uma! Eu preciso dizer a verdade E matar a saudade Toda noite sozinha Em meu quarto Se fosse ao meu lado É, Gua! Eu me assustei aqui O Me entra bem A miserável O que é isso? A miserável Por você sofrer É doida! Não valeu Grande amor O nosso exame é seu Eu te peço perdão e desculpe Especial Te machuquei Te vi chorar O meu bem eu sou desguiado Te deixei só Eu não pensei Agora estou sem nada Perdoe amor César chega César Tô com tanta saudade Volte pra mim Te amo Quem sabe Nossa história é minha Fique com ele Vai ser melhor assim Se ele te procurou É porque não quer mais saber de mim Fique tranquila Ele já tá na sua Você fica com ele E a nossa história é minha Continua Calma colega Não é isso que eu sei Venha comigo Vamos pro J6 Vamos conversar E esclarecer Esse cara não merece nem a mim Nem a você Se fez contigo Comigo vai fazer pior Eu fico com sua amizade É melhor Deixa esse cara pra lá Homem é que não vai faltar Mas a nossa amizade em primeiro lugar Vou pro J6 O campeão DJs Alegue-se Num dinheiro E são pura sensação Vou pro J6 O campeão DJs Alegue-se Nandinha-se É a mais pura sensação É Bruto Sensual DJ Alisson E DJ Jefferson Os maninhos das mixagens Não vá Pense um pouco mais Sei que não é fácil Pra te esquecer Pane um pouco e pense mais Se você se vai Pelo menos deixa o telefone Pra eu te ligar E se voltar atrás Eu prometo meu amor Que nunca mais Vou te fazer chorar Volte pra mim Eu largo tudo Pra te ter a toda hora Volte pra mim Você é tudo Por favor Não vá embora Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Banda Cali O bicho vai Pegar Não vá Pense um pouco mais Sei que não é fácil Pra te esquecer Pane um pouco e pense mais Se você se vai Isso é DJ César, meu irmão Vamos junto, meu DJ Pediu pra parar Parou Eu, 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 eu Quem vai curtir comigo Até a última música aí Quem vai curtir comigo Até a última música aí Vamos dançar, meninas Vitor É o teu momento Faz teu nome É o eletrizante pra você Aqui, Joinville Toca, Júnior Passei de nave E ela me viu Na rua da água Botando fuzil Me mamando bem Com um pouco distante Ai, eletrizante E a gente vai Tipo Hollywood Pode dançar Toma, Toma, Toma Toma, Toma, Toma Alunzinho desquiado Com um abraço aqui do Júnior, mano É nóis Júnior Toma, Toma, Toma Se contra a vida Vem pro cima e na série No pique lá do RJ Pode soltar o som Petinho Alô, Maia 3, 2, 1 E então toma Ela quer me dar só porque eu sou traficante O terno de gala Eu tô muito elegante Ela é safada Também já se impressionou a minha conta Bancária quando ela viajota Oh, ela quer me dar só porque eu sou traficante Pra tá no serro Clube legal E faz Sabe que depois Claro Isso vai mudar Aniversário do DJ César Pressão em Janeiro Tá todo mundo convidado E ela vai sentar E ela vai sentar Vou arrastar pro barraco O barraco vai balançar E ela vai sentar E ela vai sentar E ela vai sentar E ela vai sentar Ela quer me dar só porque eu sou traficante Pra tá no serro No meio do baile E faz Sabe que depois de um tempo Isso vai mudar Vamos lá pro canto E o barraco vai balançar Ela quer foder com a tropa da B2 Quer foder com a tropa da B2 Calma não precisa brigar Vai se organizar todo mundo Calma não precisa brigar Vai se organizar todo mundo Vai, vai Assim que é gostoso Calma não precisa brigar Se organizar todo mundo Calma não precisa brigar E o meu gostoso, depois que ele me comeu É contigo, dança, vai! Minoso, calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Tenta ma Tenta ma Tenta ma Tenta ma Tenta ma Pica Tenta ma Tenta ma Esse é o W7 Partiz É o cara que tá conhecido pelos quatro cantos da cidade do Rio de Janeiro Praia de Boné pra frente, de pistola na cintura Ficou toda sa... Alessandro e Yuri! E aí, Matheus! Estupo juntos, é nóis! E o meu gostoso, depois que ele me comeu Só sento pra... Todas as horas? Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Hoje tem... Mas tira quando eu manda O Nova Blumenau! O bagulho vai ser mil grau e domingo é em Floripa Ele ainda sabe do Tiago e do Paz Fazer o show Las Vegas Vai devagar Sábado, hoje, Blumenau! E domingo, Floripa, amigo, amigo, o bagulho vai ser do outro Tenta, mano É o Robigol! Onde é o Robigol, hein? Tô sabendo que lá no ponte dá um bagulho mil grau, tá sabendo? Tenta, 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 tenta... Vc quer marretada do tom? Toma marret, toma marretada do tom Muita o que é porradeiro de leve Você quer marretada do tom? Muita o que é porradeiro de leve Você quer marretada do tom? Bora, Robigol! Vc quer marretada do tom? Muita o que é porradeiro de leve Só que é para esses de coração aí! Eu vou tomar, lutar, cantar, dançar, curtir WL manda pra ela Mas quando chega no Pará Se sento bem Tic-tac tem que valer agora, é com vocês, vai! Quando tá com a boletina Futei com a boletina WL é mal Mas quando chega no Pará Se sento bem Você é bom falar Eletrizante do Pará Eletrizante, eletrizante Eu quero putaria Cansei dos cento e cinquenta Vou fudendo cento e trinta Eletrizante, eletrizante Eu vou cair de trinta Vou fudendo em camisinha Hoje eu vou dar a buceta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, senta, senta Essa aqui hoje Vai especialmente pra quem é para esse Hoje essa pra quem é para esse Se liga só Novinha tu sobe e desce Quica, quica no calcanhar Vai, 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 vai Eu tirei que toca essa Vai, vai, vai Joga a danadinha pros menino do Pará Vai, vai, vai Joga a danadinha pros menino do Pará Joga, droga, 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 droga Ai, bebê Menino do Pará Joga a danadinha pros menino do Pará Novinha tu sobe e desce Novinha tu sobe e desce Quica, quica no calcanhar Vai, 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 vai Joga a danadinha pros menino do Pará Joga, joga, droga, 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 droga Fica nervoso jogando de quatro Te deixa o maluco sentando de frente Fica nervoso De quatro Te deixa o maluco sentando de frente De frente De Kevin, Kevin, Chris, me soca, me soca Pode gostoso, me soca, me soca Me soca de frente, de quadro de lado Mente gostoso, essa pica gostosa DJ Douglas, me soca, me soca Pode gostoso, me soca, me soca Me soca de frente, de quadro de lado Mente gostoso, essa pica gostosa Luciano, me soca, me soca Pode gostoso, me soca, me soca Me soca de frente, de quadro de lado Mente gostoso, essa pica gostosa Tá bom, tá bom, tá bom O radão de cima pra baixo é só você Oh, novinha senta a ponta Olha a jogada que ela tem E todo mundo sabe disso A pegada que ela tem De tanto fuma maconha eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia e esqueci que eu tinha uma ex E se for da porra toda eu vou tacar em toda vocês Vou tacar em toda vocês E se for da porra toda eu vou tacar em toda vocês Posturado, bigode fino, só paga quase duzentos Quando ele pega, puxa meu cabelo, dá tapa na bunda e joga lá dentro Ai caralho Eletrizante é meu marrento Deixou a marca registrada na buceta das piranhas Menina, isso de novo Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana E ela é puta rara, puta mexicana Quem sabe, quem sabe, quem sabe Eu só quero é ser feliz É, e poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar E caixa d'água, terra do papai Caixa d'água, terra do papai Caixa d'água, terra do papai Menina, tô te olhando, você é linda demais Tô dançando desse jeito, já sei que me satisfaz Menina, tô te olhando, você é linda demais Tô dançando desse jeito, já sei que me satisfaz Pankison! Você tá na caixa d'água, terra do papai Vai, 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 vai Você tá na caixa d'água, terra do papai Você tá na caixa d'água, caixa d'água do papai Quem sabe, quem sabe, quem sabe Começou, eu te cantinho, ela me chamou Pro beco, safada Vai passando a mão, a gaste Vai, 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 vai Vai pedindo pra cima ser ali Até o dia vai, 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 vai Eu vou me mamar, me mamar Pega, p*** Pega, p*** Pichão e vira, eu tô aqui, viu Voltei, caralho Muito, muito bom dia, meu p*** Aqui no baile do Egito O eletrizante vai devorar Vai, caralho O embaixador vai devorar Ela jogou o rabão lá na selva Se lambuzou com o pote de mel Amassou tudo na tropa do homem E no reverso ela sentou Que ele pique Ela jogou o rabão lá na selva Se lambuzou com o pote de mel Amassou tudo na tropa do homem E no reverso ela sentou Ela jogou o rabão lá na selva Se lambuzou com o pote de mel Amassou tudo na tropa do homem E no reverso ela sentou Aqui no baile do Egito O mando vai te devorar O mando vai te devorar Tá esperado, tá esperado Calma redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba Fumaça no vento Do frente e de lado, por cima, por baixo, gemendo Com amor e com carinho Faz o look, look, só tem um dia Já tritei o réveio Coloca o espilho Balneário com o brilho vai explodir O meu parceiro Desquiado vai representar Falei Noja e vinha, ficou todo caro Simba de esquerdo E cara de safada vai Pediu pra parar Você tenta, você tenta, você parou Você tenta, você tenta, você tenta O mim falaram que aqui vocês curtem um crepe na mania, é verdade? Descarros guardados na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me, ele me inveja E ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Mas queria te pegar um tiro na testa E ele te, ele te crepa E ele te, ele te enterra Acabou essa guerra, para de graça Nós que fechou o quadrado É o criminal creme O que tu fazer? Vai, passa no rádio Nós gosta de jogar esse jogo O sujo fala que o trem é mais caro Outro alemão caiu no chão Que nóis deixou enguiçado Tem vários com barra de brabo E tão brota na pista Sabe que é o campo minado Deixa eu fazer uma pergunta Tem pagudo, tá doido? Que deixa furado E para de um chulho Mais uma Tchau Voltei ser lixo perigoso de novo Já tem uns dias que eu ando perdido Quer me acerça, é só procurar no morro Eu tô fodendo de segunda Voltei ser lixo perigoso de novo Já faz uns dias que eu ando perdido Quer me acerça, é só procurar no morro Eu tô fodendo de segunda Se sumir pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Vai foder no morro Minha filha te dedica Tá tudo bom, tá tudo bom, tá com vontade Vai brindar sem fazer a lade Tropa do rosto, só tem menino selvagem Que foi de fontes e massagem Falta que eles gostam que nós não tem piedade Se sumir pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Vai foder no morro Tá tudo bom, tá tudo bom, tá com vontade Meninaaaas A academia das maravilhas Pra entrar nela tem que malhar todo dia Tem que ter muito sadinho O cheiro de Luiz não tá panando Tem que malhar, alô Edson E alongar, alonga e rebola Alonga e rebola Alonga e rebola Com corpinho de bola Alonga e rebola 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 Com corpinho de bola Alonga e rebola Alonga e rebola Alonga e rebola Com corpinho de bola Obrigado, mascote! Hoje tem pro menor, mano! O monte das maravilhas Dançam pra valer E cada um dessas meninas Tem um so... Ai, letrizante A Karol, vem, vem a Karol Dançando é um esculacho Deita no chão Vai! Senta, 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 senta Senta de cabeça pra baixo Senta, senta de cabeça pra baixo Senta, senta de cabeça pra baixo Senta, senta de cabeça pra baixo Pensa pra baixo Pensa pra baixo Agora pra esculachar Eu vou chamar a Thalia Que é Por o talento Que é Por a cultura Por o meu quadradinho Quebradeira pura Olha o que ela faz! Vem no quadradinho, no quadradinho, no quadradinho Vem no quadradinho, no quadradinho, no quadradinho Vem no quadradinho, no quadradinho, no quadradinho E toma, 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 toma Rito da caça das primas Eu vou chamar a mulata Que escula já na dança Muito linda Carinha de criança Ela representa É a Rafaela É bola, é bola É bola, é bola Eu gosto da Rafaela porque ela me completa Ela não senta, ela dá quebra